Alô meu amigo Domingo Clarindo Vamos botar pra tocar Paredão Soares Esse é a moral, viu? A porrada é mais forte O riquinho dos teclados Olha o balançado do velhinho Olha o balançado do velhinho Todo mundo tá dançando no forró de dominguinho O velh chegou, o velh chegou O velh chegou, chegou botando pressão O velh chegou, o velh chegou O velh chegou pra tocar no paredão Olha o balançado do velhinho Olha o balançado do velhinho Olha o balançado do velhinho O velh chegou, o balançado do velhinho Alô meu amigo Fabio do Poço São Pedro Meu amigo Conguê Aquele abraço pra vocês, meu rei Domingo dos teclados Põe o forró de dominguinho Pois o forró tava bagunça danada Todo lançando no salão molim, molim O velh pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio vim Com os minutos viram cochichado Num agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Porque o velho é, tu tá doidinha é Vem com o velho, vem Tu quer o velho porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Porque o velho é, tu tá doidinha é Vem com o velho, vem Tu quer o velho porque sabe que aqui tem E no forró tava bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O rei pegou uma novinha no canto Num agarrado, num forró do miudinho E de repente só se vê um peneirado Num agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tá doidinha, né? E vem pro véi, vem, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Joga na pisada, samba Quebra, todo mundo samba Joga na pisada Dominguinho dos teclados E forrós piripóis Chama no rei dos paredões Vai! Pesada e socorro Desça daí, desça daí, seu povo Desça daí, desça daí, chifrudo Que que há? Você levou, foi ganhando, foi asas pra voar Desça daí, seu povo Desça daí, desça daí, chifrudo Desça daí, desça daí, seu povo Que que há? Você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Qual é desse cara que tá indo pra mandar? Empengurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi claro, de sua amante A desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré Os seus amigos tentaram gravizar Ô meu amigo, você pode sair dessa Sai a dessa angústia, corra pra me ajudar Desça daí, seu povo Desça daí, desça daí, seu povo Desça daí, chifrudo Que que há? Você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Desça daí, seu povo Desça daí, desça daí, chifrudo Desça daí, desça daí, seu povo Não quer criar, você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Qual é desse cara que tá indo pra mandar? Empengurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, fiquem sabendo, foi o carro de sua amante Que a desgraçada saiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré Os seus amigos tentaram gravizar Ô meu amigo, você pode sair dessa Sai a dessa angústia, corra pra me ajudar Desça daí, seu povo Desça daí, desça daí, seu povo Desça daí, desça daí, chifrudo Não quer criar, você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Desça daí, seu povo Desça daí, desça daí, chifrudo Desça daí, desça daí, seu povo Não quer criar, você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Alô meu amigo Obrigado pelo apoio, meu rei Já são as duas horas, eu tô pela cidade Saí com meus amigos pra me distrair Você me ligou, disse que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprenda a mentir Hoje sem você, eu juro, é tão difícil Brincada, amor, não dá desse jogo, eu tô fora Fica de fachada quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levou na série, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levou na série, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual o meu Já são altas horas, eu tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse pra com saudade Tanta falsidade Vê se aprenda a mente Hoje sem você eu juro é tão difícil Brincada, não dá desse jogo, eu tô fora Fica de fachada, é quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita, amor, covarde Então tchata, então agora acabou Eu te lavo lá, sério, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual o meu Tchata, tchata, agora acabou Eu te lavo lá, sério, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido encontrar o verdadeiro igual o meu Alô meu amigo Dijalmo, meu patrão De novo, eu vim cantar pro meu povo Eu vim trazer alegria Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado, todo mundo animado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Já convidei um monte de mulher Pra dançar arrasta a pé que ninguém se cansa Vamos dançar aqui a noite inteira Nesse chamego velho vira criança Vamos dançar aqui não tem segredo Nesse chamego velho vira criança De todo lado tá chegando gente Eu fico contente no meio do povo Se rasca em mim ninguém tá percebendo Que eu estou prevendo, estou pegando fogo Se rasca em mim ninguém tá percebendo Que eu estou prevendo, estou pegando fogo Alô galera, eu aqui de novo Eu vim cantar pro meu povo Eu vim trazer alegria Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Hoje eu não quero ver ninguém parado Todo mundo animado pra amanhecer o dia Já convidei um monte de mulher Pra dançar arrasta a pé que ninguém se cansa Vamos dançar aqui não tem segredo Nesse chamego velho vira criança Vamos dançar aqui não tem segredo Nesse chamego velho vira criança De todo lado tá chegando gente Eu fico contente no meio do povo Se rasca em mim ninguém tá percebendo Que eu estou prevendo, estou pegando fogo Se rasca em mim ninguém tá percebendo Que eu estou prevendo, estou pegando fogo CL Estúdio Dominguinho, os teclados O melhor São João da Bahia É no povoado de engorda Dia 23 de junho Vamos tirar o pé do chão Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Vim de tão longe pra ficar contigo Pra ficar comigo Vieses também Deixa o forró chegar de manhãzinha Onde tu és minha Eu sou seu meu bem Tô satisfeito, coração no peito Batendo sem jeito A grande emoção Fico feliz, mas é quando te vejo Eita que desejo E alucinação Fico feliz, mas é quando te vejo Eita que desejo E alucinação Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira nessa brincadeira Até o sol raiar Vim de tão longe pra ficar contigo Pra ficar comigo Vieses também Deixa o forró chegar de manhãzinha Onde tu és minha Eu tô seu meu bem Tô satisfeito, coração no peito Batendo sem jeito A grande emoção Fico feliz, mas é quando te vejo Eita que desejo E alucinação Fico feliz, mas é quando te vejo Eita que desejo E alucinação Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixa o dia clarear Quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Ei, piriguete Ei, piriguete Vem sair comigo Da rolê no meu cheveto Ei, piriguete Ei, piriguete Meu carro é turbinado Passageiro cabeçete Contatos para shows 7599704 4574 Olha que eu sou trabalhador Levo a vida de primeira Trabalho sol a sol De segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu não quero nem saber Eu gasto meu dinheiro Que eu trabalho é pra beber O escaguar de fogo Campare com limão Convido a mulherada Pra curtir meu forrasão Olha que eu sou trabalhador Levo a vida de primeira Trabalho sol a sol De segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu não quero nem saber Eu gasto meu dinheiro Que eu trabalho é pra beber O escaguar de fogo Campare com limão Convido a mulherada Pra curtir meu forrasão Ei, piriguete Ei, piriguete Vem sair comigo Da rolê no meu cheveto Ei, piriguete Ei, piriguete Meu carro é turbinado Passageiro cabeçete Ei, piriguete Ei, piriguete Venha sair comigo Da rolê no meu cheveto Ei, piriguete Ei, piriguete Meu carro é turbinado Passageiro cabeçete Se apertar cabe mais um Pode chegar pra cá Dominguinho dos teclados ao rio Olha que eu sou trabalhador Levo a vida de primeira Trabalho sol a sol De segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu gasto meu dinheiro Que eu trabalho é pra beber O escaguar de coco Campare com limão Convido a mulherada Pra curtir meu forrasão Olha que eu sou trabalhador Levo a vida de primeira Trabalho sol a sol De segunda a sexta-feira Sábado e domingo Eu não quero nem saber Eu gasto meu dinheiro Que eu trabalho é pra beber O escaguar de coco Campare com limão Convido a mulherada Pra curtir meu forrasão Ei, piriguete Ei, piriguete Vem sair comigo Da rolê no meu Chevé Ei, piriguete Ei, piriguete Meu carro é turbinado Passageiro cabeçete Ei, piriguete Ei, piriguete Vem sair comigo Da rolê no meu Chevé Ei, piriguete Ei, piriguete Meu carro é combinado, passageiro, cabe em sete Domingo dos Teclados Vou nessa putaria, a onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando que não tá mais aguentando Que é só tal de putaria, embriagado, viciado, comer o bicho Pego um litro de whisky no meu carro e vou gritando Ai, ai, vou nessa putaria, ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, vou nessa putaria, ai, 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 fazendo bebê todo dia Aqui vai o meu alô, pro meu amigo Caíque, cabeleireiro Goste de cabelo moderno, ai, vou voar de Vila Nova Já fiz o swingado que nada é do lado da minha A onda agora é fazer bebê todo dia Segunda a segunda, estou nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando que não tá mais aguentando Que é só tal de putaria, embriagado, viciado, comer o bicho Pego um litro de whisky no meu carro e vou gritando Ai, ai, vou nessa putaria, ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, vou nessa putaria, ai, 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 fazendo bebê todo dia Você quer comprar vidro de qualidade? Vai lá no meu amigo Danilo Vitraçaria em Moçã Dominguinho dos Teclados ao vivo CL Estúdio Alô, meu amigo Renilson dos Teclados Meu muito obrigado pelo apoio, viu? Tamo junto, meu patrão Essa menina quando quer Pede pra eu meter Pede pra eu meter Pede pra eu meter Essa menina quando quer Pede pra eu meter O dedo no teclado até o dia amanhecer Ela é safadinha, ela é demais Ela é malandrinha, ela só me satisfaz Quando eu peço pra dormir Ela pede pra eu meter O dedo no teclado até o dia amanhecer Desce até o chão Rebola até o chão Desce safadinha que você sabe mexer Rebola até o chão Requebra até o chão Se você vacilar eu vou até o amanhecer Alô, meu amigo Rafael Motopeça Pessoas que apoiam Dominguinho dos Teclados Essa menina quando quer Pede pra eu meter Pede pra eu meter Pede pra eu meter Essa menina quando quer Pede pra eu meter O dedo no teclado até o dia amanhecer Ela é safadinha, ela é demais Ela é malandrinha, ela só me satisfaz Quando eu peço pra dormir Ela pede pra eu meter O dedo no teclado até o dia amanhecer Desce até o chão Rebola até o chão Desce safadinha que você sabe mexer Rebola até o chão Requebra até o chão Se você vacilar eu vou até o amanhecer Galera de mandaçaia No começo eu entendia Era sua cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Tô te ligando e ela chegou A gente foi se envolvendo Perdoe no medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra É que dividisse um pouco sua boca Combo que eu aceitei pelo instante Na verdade quem é amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É que dividisse um pouco sua boca Combo que eu aceitei pelo instante Na verdade quem é amante Não quer ser amante Amor meu amigo Leandro Convoado de laje Esse de ruga, viu? No começo eu entendia Que era sua cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou te ligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo Perdoe no medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tô mais aguentando Metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra É que dividisse um pouco sua boca Combo que eu aceitei pelo instante Na verdade quem é amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É que dividisse um pouco sua boca Combo que eu aceitei pelo instante Na verdade quem é amante Não quer ser amante Domingo dos teclados Alô, Darlanzinho dos teclados Ao vivo Mas ela chega me xingando Sendo o saco perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí, peraí Já não paga minhas contas Já não é de sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Alô, Lawane Essa raiva é pra você, viu? Mas ela chega me xingando Sendo o saco perguntando Quem é essa perua aí Mas peraí, peraí Já não paga minhas contas Já não é de sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Não é minha namorada Mas poderia ser Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Eu encontrei ela no Disney Ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Não é minha namorada Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Disney Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Dominguinho dos teclados Essa música Essa música Eu dedico A meu parceiro Djalma Lopes Essa é pra você Meu rei Olha eu nasci E me criei No homem do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente Eu fui para a cidade Lá eu encontrei O verdadeiro amor Eu queria correr O que foi Ela não me ajudava O relacionamento Desafou Mandou escolher Ela ou a vaquejada Não precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Olha eu nasci E me criei No homem do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente Eu fui para a cidade Lá eu encontrei O verdadeiro amor Eu queria correr Bom, ela não me ajudava O relacionamento Desafou Mandou escolher Ela ou a vaquejada Não precisa falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Alô meu amigo Domingo Clarindo Paredão Soares Alex Paredão Belo Paredão Meu amigo Lesto Paredão Aquele abraço viu Final de semana Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Que esse pancadão foi Obrigado.